E agora, drops de moda no You News com Gabi Torbis. Olá, aliadas! Sou Gabi Torbis, jornalista e apresentadora do Giro de Notícias do canal You Miss. E pra hoje separei algumas notícias que foram destaque nos últimos dias. O primeiro é uma chapinha que cria desenhos em 3D no cabelo, que tem chamado a atenção nas redes sociais por dar um visual bem divertido, anos 90 e 2000. Estamos falando de um produto chamado Pop Iron. A ferramenta, além de alisar o cabelo como uma prancha tradicional, vem com outras placas de titânio que possuem formatos em 3 desenhos diferentes, estrela, coração e raio. Com a ferramenta em mãos, vale a pena mergulhar na criatividade e explorar diversos visuais. Outra novidade é a chegada da Mercer, uma label holandesa de calçados e acessórios fundada em 2013 no Brasil. Criada por Pin Dressing, a marca tem por objetivo criar designs estilosos e sustentáveis. A Mercer aposta em tênis criados a partir de insumos vindos de abacaxis, cactos e algas marinhas. Agora, a etiqueta está no Brasil exclusivamente no e-commerce da Shop Together. E recentemente, uma marca baiana viralizou com uma bolsa em formato de abraço. A Dendezeiro, marca de San Silva e Pedro Batalha, lançou um projeto que recebia sugestões dos fãs e consumidores da marca para criar peças de moda exclusivas e únicas. A mais recente criação, esperada na sugestão abraço dos seguidores, foi uma bolsa transversal. A peça, criada em formato de polchete, em couro sintético, simula um abraço sobre o corpo, com as duas mãos à frente que se entrelaçam. Parece que os problemas dos solteiros acabaram, não é mesmo? Para conferir mais notícias, assistam o You News no canal You Miss, disponível na plataforma Soul TV. Até semana que vem, eu espero por você!